O que é ser universidade? Ser universidade é ser grande, forte, conceituada, completa. É oferecer formação plena, o melhor do mundo acadêmico aos seus alunos. Ser universidade é ser a melhor escolha. Ser universidade é ser Unoeste. Unoeste. 50 cursos de graduação, pós-graduação, ensino à distância em um só lugar. Acesse nosso site e saiba mais. Unoeste. A maior universidade do Oeste Paulista.